E aí, galerinha! Beleza? E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é Marcos de Cássio e está no A mais um... Marcando Bobeira! Hoje eu trouxe a participação do meu irmão, Carlos de Cássio. Ele é a inteligência da família e eu sou a beleza. Pra quem não conhece, ele tem um trabalho na internet com podcasts falando de quadrinhos e Star Wars. Quem quiser acompanhar pode ver aí o Capa Variante e o Cast Wars. Vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Segue lá bem rapidinho. Eu trouxe ela aqui hoje pra fazer um vídeo um pouco diferente do normal. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os desenhos da nossa infância. Na nossa infância tinha desenho na TV aberta, né? A gente assistia desenho de manhã. Hoje as crianças não sabem mais o que é isso. Se não tiver uma Sky em casa... Acabou o desenho. Ah, era. Na nossa infância a gente acordava logo cedo pra assistir desenho. Cedo mesmo. Às vezes cinco e pouco a gente já estava de pé pra assistir desenho. Olha, pra mim acordar de cinco e pouco tinha que valer a pena. Pois é, mano. E era só desenho top. Não é os desenhos de hoje não, viu? Eu lembro que uma vez eu acordei logo cedo pra assistir televisão, com os olhos tudo pregados ainda. Aí fui e peguei na tomada, né? Que minha mãe toda noite ela tirava da tomada pra não gastar energia. Aí quando eu fui colocar na tomada, acho que eu peguei nos ferrinhos lá. Quando eu coloquei na tomada levei um choque bixiguente que eu fui parar no sofá. Meus pais acordaram com um susto e eu lá me tremendo no sofá. Com a cabeça dos dedos tudo preta. Não sei como não queimou a televisão. E nós fizemos uma pequena lista com os desenhos da nossa infância. Alguns que a gente gosta mais. É, mas são desenhos assim da nossa infância que a gente julga que seria interessante trazer pra ver se vocês lembram também. Até pra gente lembrar uma ou outra aqui. Porque a gente não vai falar aqui de Dragon Ball, de Naruto, Pokémon. E vocês desenham aí e todo mundo gosta. E tá cheio de vídeo aí de Pokémon. Exatamente. Pra começar, eu vou deixar o visitante falar o primeiro desenho. Quero ver se vocês se lembram de Jambo e Ruivão. Se lembra desse desenho? Lembro sim. Sabia que tu ia botar isso na lista, eu não botei nenhum meu. Jambo e Ruivão eram desenhos que passavam no intervalo de um desenho pro outro. Eram episódios pequenos e passavam a manhã toda passando vários episódios. E eram bastante divertidos. Eles passavam tão cedo que basicamente abriam a grade. Eles passavam bem logo cedo mesmo. Eles eram tão curtos que logo no começo eu dizia No episódio anterior de Jambo e Ruivão Aí passavam um pedacinho do desenho e já estavam falando no próximo episódio de Jambo e Ruivão. Tipo... Pra complementar... O desenho que eu trago é realmente bastante antigo e esse eu acordava muito cedo mesmo pra assistir. Super Pig. Eita, o Super Pig tá na minha lista também. Eita, é erreioso. Já tive porque eu gostava muito desse desenho, sem brincadeira nenhuma. Era bem legal. Super Super Pig. Super Super Pig. Era massa demais, rapaz. Que isso? Super Pig era uma heroína que ela estudava e nas horas vagas ela virava uma heroína que era uma porquinha que salvava o povo. Mas era bastante divertido, eu gostava muito. E em Portugal se chama Super Porca. Nossa. Mas se bem que, né? Mais original do que aqui, né? Pois é. Esse, tudo bem que eu acho que é o Super Super Pig. E esse, todo mundo aí lembra. O Tubarão. Quem não lembra do Tubarão? Tutu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ba-ra-raão. Eu ia botar na lista, vói. Cara, Tutubarão é engraçado, porque ele é da Hanna-Barbera, e a Hanna-Barbera fez um monte de cópia de Scooby-Doo. Era basicamente Scooby-Doo embaixo da água. É, é verdade. Outra coisa desses desenhos, que eram todos da Hanna-Barbera, é que eles sempre tinham uma banda. Todo mundo tinha uma banda. Todo desenho, o pessoal tocava alguma musiquinha, alguma parada assim. Medabots! Aí sim, hein, mano. Aí era top, vói? É um anime, mas ele meio que não entra também no hall da fama de Dragon Ball e Pokémon, essas coisas. Mas também fez bastante sucesso. É tanto que saiu figurinha, né, de colecionar figurinha e tudo mais. E a gente, na nossa infância, a gente inventou um jogo de Medabots. Não sei se você lembra. É, a gente fez, acho que foi o primeiro RPG que a gente jogou. O primeiro RPG que nós jogamos, acho que foi Medabots. Inventávamos, fazíamos as peças, inventamos um sistema de jogo e jogava direto a gente. Era muito legal. É, não fazia muito sentido os dados, mas o que importa é que a gente se divertia. Tava certo. Eu cheguei a comprar um livro ilustrado de Medabots, mas nunca cheguei a comprar muitas figurinhas. Pelo menos eu... Eu nunca completei. Pelo menos o espaço das figurinhas vem com um desenho, né, pra se divertir com eles. Pois é. Quem se lembra aí de Impossíveis? Não, boy, faz isso comigo na... Esse é muito bom, boy. Eu lembro, tava na minha lista, boy. Ah, cara, eu perdi. Impossíveis? Era isso que eu ia falar da Hannah? Essa questão de sempre ter uma banda no desenho? Não, mas esse era épico, porque além de ser uma banda de rock, eles eram super heróis. Exatamente. Lembra dos personagens? Lembro. Era multi-homem, homem fluido e... Homem bola. Eram episódios curdinhos e bem animados. Confera aí na internet. É bastante divertido. Impossíveis! Já! Impossíveis! Vamos ver se tu lembra desse. Vai lembrar! Emily e Alexander. Os Camundones Aventureiros. Caralho, eu sabia que o nome dele não era Emily e Alexander, mas agora eu fiquei... Os Camundones Aventureiros. A música era top, os episódios bastante divertidos. Esse desenho ele passava no Canal 5, TV Cultura. A abertura era bem legal e era sempre bem aventuresco, assim, né? Eles sempre indo pra novos lugares. Conhecendo os familiares deles em outros países. Era a rata do campo e o rato da cidade visitando seus familiares pelo mundo. E sempre tinha aquele rato que era o vilão, né? Que acabava tentando destruir a aventura deles. Todo mundo gostava de Thundercats, mas o que eu gostava mesmo era Silverhawks. Quem se lembra de Silverhawks? Lembro. Esse era bem legal. Eu não cheguei a gostar desse desenho não, mas eu lembro sim do desenho. Nossa, eu gostava. Eu gosto muito mais de Silverhawks do que de Thundercats. E a abertura era muito legal, cara. Eles eram tipo personagens biônicos com asas de metal e tem uma águia, um falcão de aço. Na verdade eu nunca me encantei, nem por Thundercats, nem por esse outro aí. Silverhawks era tipo um Thundercats do espaço mesmo. Era a mesma coisa, só que no espaço. Interrompemos esse programa para apresentar para vocês Coragem, o Cão Covarde. Estrelando, Coragem, o Cão Covarde. Era assim a abertura? Eu nem lembro disso. Eles estavam assistindo a televisão e uma pessoa cortava o que eles estavam assistindo para apresentar o desenho deles. Bom, eu não lembro direito da abertura, mas eu lembro que era um desenho bem legal. Porque ele era um desenho animado, mas era bem sinistro. Era. Traziam histórias de terrores de uma forma divertida, né? Com um cachorro medroso e os seus donos, que eram uma mãe boazinha e um pai nojento, bravo, que só moleste. E eles moravam em lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Eles moravam em lugar nenhum. Era uma casa num local totalmente vazio. E ia aparecer todo tipo de milacria nesse local. Eu acho que era justamente quanto a isso, né? Eles moravam num local tão isolado assim que tudo podia acontecer ali. CACHOGO IDIOTO! Talvez você não se lembre, mas o pessoal vai lembrar de As Múmias Vivas. Esse era muito bom. As Múmias Vivas. Lembro sim. Isso era bem legal. Lembro, 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 lembro. Esse tinha a reencarnação do faraó. O faraó, que foi assassinado por um feiticeiro. Não sei que o vilão parecia o Cabo Terimundo. É, e ele, essa reencarnação, ele tinha quatro múmias que protegia ele, né? Eram quatro guerreiros que vieram pra proteger ele nessa nova vida desse feiticeiro que voltou também, que veio do tempo pra matar ele. Olha, eu coloquei na lista, mas quem se lembra é ele, que eu não lembra tudo isso. Era massa, velho. Se bem que eu ouvi um pouquinho sobre elas demais. Ah, sobre a lista também foi. Esse aqui, quando ele parou de passar na TV Globinho, eu fiquei triste. Era bom. E no Yasha. E tem no Yasha legal. Eu nem sei quantos episódios passaram na Globo, acho que foi bem pouco. Passou pouco. Não sei, eu não sei se não fez sucesso pra banda de lá, não sei. Só sei que eu gostava muito, era muito bom mesmo. E fiquei bem triste quando parou de passar. É, ele era um anime, né? E os animes também tiveram um problema de passar na Globo, que eram os vários cortes que aconteciam, né? Talvez a história fosse ficando, sei lá, mais, cada vez mais violenta, né? E não pudesse passar na Globo e de repente cortou. Talvez a audiência também, mas o que eu me lembro, todo mundo assistia. É, era bom. Todo mundo falar de no Yasha. Quero mudar o mundo. Cruzar os céus e nadar, tender. Certo, os passam num segundo. No brilho de um sorriso. Tem a força que me guia. É o paraíso. E eu trouxe também um bicho, o Massupilame. Lembra do Massupilame? Caralho, bai. Tem uma musiquinha, Massupilame, vem correndo pela célula. Ah, é o Zubumafu? É tipo o Zubumafu, só que pintado igual uma onça. Ah, mas eu lembro, mas caraca, bai, não lembrava não. Mas eu sei mais desenho. Uma calda grande que ele fazia tudo também. E tem umas versões desse desenho. Tem uma versão que ele falava mesmo, se comunicava, normal. E tinha uma versão que ele não falava, tinha a família dele. Essa eu achei bem mais chatinha. Mas eu gostava que ele falava que ele era quase o pica-pau de tão ruim. E ele tem um amigo lá que era um gorila, que era o Morris. Lembra do Morris? Morris. Era um gorila, um amigo dele. Não lembro direito dessa desenho, não, mas... Mas você vai lembrar, eu sei que você lembra dessa música. Massupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanto em poucação canta. Monster Rangers. Ah, isso é mais um Pokémon genérico. É, exatamente. Uma versãozinha do Pokémon que fez pouco sucesso, mas era... Não sei por que não fez muito sucesso. Talvez seja porque pegasse muito de um desenho que já existe, né? Mas tenho duas observações em relação a esse desenho. A primeira é que toda vida eu pensei que o nome do desenho era Monster Rangers. Eu descobri hoje de manhã que é Monster Rangers. A outra é que a música é uma música boa. A abertura do desenho é uma música boa. Só que é ridículo o início da música. É horrível. Você ouve rindo do desenho, porque é muito estranho a abertura. É aquela coisa que na nossa memória é melhor, né? É. Antigamente era lindo. Lindo de ver. Mas eu fui ver hoje e eu quase que não paro de rir. É, Monster Rangers veio na onda de Pokémon e depois veio Digimon. É tipo a certeza de sucesso. Quanto mais monstro, criança gosta mais. Eu me lembro de gostar bastante de Monster Rangers. Quantas pessoas não ganharam o apelido de Suezo por causa desse desenho, né? Todo mundo que tinha um olho grande. Todo mundo que tinha um olho grande era Suezo. Foi transportado para um mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Eu estava jogando, agora estou nesse lugar. Com o malvado mu irei lutar. Lei dos monstros. Lei dos monstros. Lei dos monstros. Lei dos monstros. Monster Rangers. Monster Rangers. Esse aqui, tenho certeza que poucas pessoas vão lembrar. Mas nós dois conhecemos bastante esse desenho. É Porpolocroz. É Porpolocroz ou Crais? É Porpolocroz. É, eu falei certo. Porpolocroz. Esse desenho fez parte da minha infância de uma forma que... Eu era apaixonado por esse desenho. Sem brincadeira nenhuma. A abertura dele era emocionante. É tanto que... Sempre que eu ouço essa abertura, eu encho o olho de lágrima. Eu lembro de assistir esse desenho e jurar, jurar de pé junto que era Zelda. Acharam que era um desenho do Zelda. Pior que lembra, né? É muito péssimo. O bonequinho e tal. Mas é... Caraca, era muito bom. É um desenho antigo pra bexiga, né? Não, e ele passou pouco, né? Passou pouca coisa. Pouquíssimos episódios. Você vê o Globinho sempre trazendo gostinhos bons e depois tirando a nossa vida. Mas sem brincadeira nenhuma. Não existe desenho melhor do que Porpolocroz. Eu passei muito tempo sem lembrar o nome desse desenho. Eu procurei pela letra da música. Também demorei muito pra lembrar. Eu procurei uma partezinha da letra da música e achei o nome do desenho. Acho que foi até o que me fez lembrar o nome do desenho. Mas eu sempre tentei lembrar qual era esse desenho, como era o nome. Mas nunca conseguia lembrar. E embora poucas pessoas conheçam, ele é um jogo até famoso no Japão. Antes de ser um desenho, ele era um jogo. Era um jogo. E eu ainda tô pra ver alguém que lembre desse desenho, a não ser ele. Porque até agora eu não encontrei ninguém que lembre desse desenho. Eu falo esse desenho pras pessoas e tô... Quem? Qual? Será? Se a gente não achasse na internet sobre esse desenho, ia parecer que era a galera nossa. A gente que inventou. Mas indico, dê uma pesquisada aí. E ouça pelo menos a música de abertura, porque é de chorar. É de chorar mesmo. Se a gente fosse parar pra falar todos os desenhos da nossa infância, a gente não ia parar de gravar aqui. Tem muitos outros desenhos, como Caverno do Dragão, Scooby-Doo, Pateta e Max, que fizeram parte da nossa infância. Mas infelizmente não vai dar pra gente trazer todos pra vocês. Inúmeros desenhos que fizeram parte da infância todos nós. Os Cãezinhos do Canil. Os Cãezinhos do Canil. A nossa turma. Vários desenhos que a gente assistia assim, quando criança. Mas a gente tem que ter um limite aqui. É isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha trazido boas lembranças pra vocês, assim como trouxe pra gente. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. E ativa o sininho que tem lá no canto, pra você receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Não perde nenhuma novidade, galera. E se você gostou da participação do meu irmão, fala aqui nos comentários, que a qualquer momento eu posso trazê-lo de novo com temas parecidos com esse, beleza? Nos segue também nas redes sociais. Vai estar aqui o link na descrição, beleza? E fica atento, porque a qualquer momento pode ter mais vídeo, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!